Olá, garotos! Olá, garotas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu venho com um vídeo de Vocês que decidem a minha vida, parte 4, onde eu botei enquetes no Instagram e vocês votaram. Olha, nos olhos eu perguntei, vocês querem colorido ou uma cor só? Ganhou com 69% colorido. Então, vamos lá. Gente, eu vou escolher... a primeira cor vai ser essa daqui, ó, esse dourado. Eu acho ele lindo. Aí eu venho aqui no centro do olho. A segunda cor que eu vou usar vai ser esse rosinho aqui, ó, que ele é meio perolado. Aí eu coloco aqui no centro do olho. A mesma cor. E agora, no final, pra dar um degradê, eu coloco essa cor aqui, ó. Que ele é quase um preto, mas não é preto. É o marrom escuro. Aí eu boto aqui no finalzinho do olho. Pronto, gente. Pro olho é isso. Gente, aí agora a gente foi para a parte da pele, onde eu pedi pra você escolher se ia ser pele leve ou pele pesada. Ganhou com 80% pele leve. Então, vamos lá, gente. Ó, a minha cor é base média, né? Que é cor média minha. Beige média, no caso. A gente bota um pouquinho no pescoço, gente, que é pra quando for bater foto, não dá diferença. Eu espalho mesmo com a mão e depois eu venho dando um acabamento com a esponjinha. E aí th musica Mas aqui também A gente não é grande. Eu sei que não é grande. Então, aqui. Daí tá. Perfeito? 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 Vem com a esponjinha dando batidinhas Lembrando gente, tem que ser com a mão leve Não pode ser com a mão pesada Agora gente, eu vou selar a pele com pó banana Lembrando gente, que eu gosto de selar toda a pele Não só aqui nessa parte aqui Embaixo do queixo Como aqui também Nariz, testa Gosto de selar logo a pele toda Porque minha pele é bastante oleosa Então tem que selar tudo Lembrando que selo também o pescoço Que não dá diferença na hora da selfie Aí deixa agir por um momento Enquanto isso eu vou fazendo contorno Lembrando que o contorno é sempre uma cor mais escura do tom da sua pele Ó, faço daqui pra cá Sempre dá a orelha pra cá Pro finalzinho Não muito pro final, que não pode Contornar também o nariz Pra dar aquela Aquela afinada E também na testa, né gente? Aí você espalha bem Esfuma Você tem que esfumar bem Com o contorno Do nariz do mesmo jeito Espalha tudo E agora o pó a gente vem tirando todo o excesso E pronto, gente Agora vamos para o próximo passo Onde a próxima enquete foi a do batom Eu perguntei Vocês querem Batom Vermelho Ou batom nude Ganhou com 75% Batom vermelho Então vamos lá Esse é o batom, gente Ele é mate Tem tanto batom Como tem o líquido E agora vamos prosseguir, gente Onde eu perguntei sobre o cabelo Se ia ser preso ou soube Ganhou com 53% preso Então eu vou lá aprender E já já volto com vocês Amores, voltei Ganhou com o cabelo preso E gente Vamos para a próxima enquete Onde eu perguntei Qual dos dois Vestido preto Ou vestido branco Ganhou com 58% Vestido preto E também a outra enquete Que eu perguntei Uso salto Ou uso bota Ganhou com 87% Salto Então eu vou lá Colocar o look Que vocês escolheram E volto já Então, gente Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Lembrando, gente Que a meta é 50 likes Comenta também o que você achou Olha, gente Esse foi o meu look Escolhido por vocês Onde escolheram Vestido preto Salto Cabelo preso E amei E amei, gente Gente, passando para agradecer Também A todos os pessoal Que se inscreveu Muito obrigada Agora são os 500 inscritos Sejam muito bem-vindos Novos Os que continuam comigo Muito obrigado É isso, gente Me segue também No Instagram Que vai estar aqui Na descrição Fique com Deus E até a próxima E amei E amei E amei E amei